Boa tarde amigos, hoje eu vou começar a falar sobre o mundo espiritual, o plano astral, porque eu tenho falado desde dezembro, com os primeiros vídeos, sobre técnicas de projeção astral consciente, despertar espiritual, algumas experiências fora do corpo que puderam ser comprovadas, falei do corpo astral, falei do duplo etérico e não falei ainda muita coisa, ou quase nada falei, sobre o mundo espiritual, sobre o plano astral. Vamos pensar o seguinte amigos, digamos que você seja convidado para fazer uma viagem espacial para um outro planeta, para um outro mundo. Você não teria uma preocupação de procurar obter algumas informações sobre esse mundo para onde você vai, para onde você iria? Você iria fazer uma viagem às cegas sem ter absolutamente nenhum conhecimento sobre o mundo para onde estaria indo? Estaria se entregando a surpresas agradáveis e desagradáveis, talvez, desse outro mundo? É partindo desse ponto de vista que eu sempre considerei, desde o início do meu desenvolvimento em projeção astral, sempre tive essa preocupação com conhecer esse mundo espiritual, esse plano astral tão falado, tão comentado. Porque é importante que ao nos lançarmos, ao nos aventurarmos nesta outra dimensão, em um universo paralelo, porque o mundo espiritual e o plano astral é um verdadeiro universo paralelo, é uma outra dimensão paralela a essa dimensão física onde nós estamos vivendo agora, com esse corpo físico, esse corpo material, biológico. Eu, desde o início, li um pouco da literatura espírita, li as obras de André Luiz, aquela coleção de André Luiz, que começa com o nosso lar, que já virou o filme, coleção que eu considero de suma importância, porque nos dá uma boa visão inicial do mundo espiritual. Além da literatura espírita, inclusive com livros mais modernos, como as obras psicografadas por Robson Pinheiro, o médium mineiro, que também considero muito boas, aquela sequência de Legião, Saúde da Escuridão, A Marca da Besta e outros mais, e há muitas outras obras de outros médios que também considero muito boas. Esses livros, todos espíritas psicografados, já que são relatados por espíritos desencarnados, supõe-se, acreditamos que sim, eles nos dão uma visão razoável sobre esse mundo espiritual. Há outras obras também que eu li no início, obras teosóficas, obras como Auxiliares Invisíveis, como Os Mestres de Ascenda, o Plano Astral, o Plano Mental, e outros mais que também ajudam a dar essa visão do mundo astral, do plano astral. Obras do Yogi Ramacharaka, como 14 lições de filosofia Yogi, Jyana Yoga, e alguns outros livros dele, que também falavam sobre o mundo espiritual, sobre o plano astral. E com o meu desenvolvimento, eu passei também a ter as minhas experiências diretas, indo para o mundo espiritual, o plano astral, e passando a conhecer muitas coisas desse mundo espiritual. Além disso, praticamente o mesmo tempo que eu tenho de experiência de projeção astral, que são 35 anos, 36 anos, mais ou menos, nesse mesmo tempo eu tenho de experiência com espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas, através de médios de incorporação. Eu, há uns dois ou três anos atrás, resolvi escrever um livro chamado O Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos. Não cheguei a publicar até hoje, em papel, esse livro apenas pode ser encontrado no meu site, que é www.mestresanacan.com.br. Esse livro está lá para baixar gratuitamente, como todos os outros livros meus. Estão lá para baixar gratuitamente. E, nesse livro, eu coloco ali conhecimentos adquiridos da literatura toda que eu li, espírita espiritualista de modo geral, das reuniões mediúnicas, com as conversas, com centenas, talvez milhares de espíritos desencarnados, em condições as mais variadas, e também das minhas experiências pessoais fora do corpo, com uma variedade de experiências, de situações diferentes, em zonas diferentes do mundo astral, contato com espíritos diferentes, evoluídos, pouco evoluídos, nada evoluídos. E é sobre essas experiências, sobre esse conteúdo, sobre esse conhecimento adquirido basicamente dessas três fontes, que eu vou começar a falar a partir de hoje. Provavelmente não vou falar tudo o que eu gostaria de falar nesse primeiro encontro, nesse primeiro vídeo falando do mundo espiritual, do mundo astral. Como conhecimento básico do mundo espiritual, do mundo astral, nós podemos também fazer um comparativo com o conhecimento que poderíamos ter de um outro mundo, que nós iríamos fazer a viagem espacial, como eu comecei falando hipoteticamente a princípio. Nós procuraremos saber da geografia como é o mundo, como é o clima, como é a vegetação. O mundo espiritual, como é ele? Ele é tão diferente assim da Terra? As coisas são todas soltas, flutuando, como se estivéssemos nas nuvens? Não. O mundo espiritual, o plano astral, ele é muito parecido com o mundo material. É muito parecido com o mundo material. Quando nós vamos no mundo espiritual, no plano astral, nós percebemos que há um solo com consistência, onde nós caminhamos, pisamos firme, não ficamos flutuando o tempo inteiro. Então, o plano espiritual, ele tem o solo, ele tem chão, ele tem terra, ele tem plantas de vários tipos, desde arbustos a árvores muito grandes, muito altas, que dão frutas. Há plantações, como nós vemos em alguns livros, inclusive psicografadas, há plantações, há alimento vegetal, nesse mundo espiritual, há mar, há rios, há cachoeiras, se toma banho, como aqui na Terra, há animais no mundo espiritual. Inclusive, podemos encontrar, como já encontrei, alguns animais que eu tive, principalmente gatos, que morreram, que desencarnaram, e eu pude ver e eu pude encontrar. Algumas vezes, na minha casa mesmo, eu pude ver, tocar, sentir o pelo, sentir o calor do corpo do último gato meu, que morreu anos atrás. Há montanhas no mundo espiritual, montanhas de várias alturas, já tive a oportunidade de subir por montanhas. Há chuva, há regiões quentes, há regiões mais frias, há regiões sombrias, escuras, há regiões mais claras. Quando nós saímos do corpo e nós descemos, abaixo da superfície da Terra, a região é mais escura. Em alguns lugares, é como se fosse uma noite com uma lua cheia, ou não exatamente cheia. Dá para a gente ver, dá para a gente caminhar, por exemplo, uma trilha no meio do mato, dá para caminhar, dá para enxergar. Mas não é aquela claridade como agora, a claridade solar. O Sol não chega. O Sol, nós sabemos que o Sol não tem só a dimensão física também, o Sol também tem outras dimensões de luz, de energia. Então, no mundo espiritual, no plano astral, também existe a radiação solar. É em outro nível, diferente da radiação da luz física, como nós chamamos. Mais abaixo da Terra, nessas regiões, o Sol não chega. Então, são zonas mais escuras. Quanto mais nós descemos no mundo espiritual, quanto mais fundo nós descemos, nas profundezas do planeta Terra, no plano astral, no mundo espiritual, o mais escuro é. Se descemos muito aquelas zonas chamadas de abismo, a escuridão é quase que completa. Não há luz nenhuma como uma luz de Sol, de estrela. É muita escuridão, é muita escuridão. A dificuldade de enxergar é muito grande, nas zonas mais inferiores. Já um pouco acima da superfície da Terra, é onde está aquela zona que nós chamamos de umbral. Se não fossem as emanações psíquicas dos humanos desencarnados, que ali vivem, desajustados, desequilibrados, doentes da mente, com seus pensamentos, emoções, em desalinho, em desequilíbrio, se não fosse isso, a claridade do Sol, a luz solar, naquela dimensão, chegaria àquela zona e seria tudo claro. Mas há nuvens psíquicas, que eu já observei várias vezes, quando fora do corpo, se olharmos para cima dessa região, nós vemos que há nuvens cinzas, marrões, que lembram o filme 300, aquele cinza misturado com marrom, que escurece essa região. São nuvens, não são nuvens de vapor d'água, como aqui na Terra nós temos. São nuvens psíquicas, são nuvens formadas de substância, substância emanada da mente, dos Espíritos, que ali estão, sobretudo desencarnados, que vivem ali de uma forma permanente, duradoura. Porque nós, encarnados, podemos ir lá projetados, mas é de uma forma passageira, rápida e saímos. Então, não contribuímos tanto para a formação dessas nuvens psíquicas que existem nessa região, logo acima da superfície da Terra. Se subirmos um pouco mais do plano astral, do plano espiritual, estaremos entrando em regiões muito claras, de muita claridade, de muita luz solar, onde não há escuridão, onde não há noite. Quanto mais nós subimos do plano astral, mais claridade, não há noite. O dia é uma constante. A luz ali é permanente. E nós percebemos, então, que o mundo espiritual, ele é muito semelhante à Terra. Fisicamente falando, rochas, terra, planta, água, ele é muito parecido com a dimensão física. Os indivíduos, a população do mundo espiritual, é muito semelhante também à Terra. A gente de todo tipo, a gente com todo o grau de evolução espiritual, como também no planeta físico. Nós temos pessoas ainda muito animalizadas na Terra, capazes de cometer crimes terríveis. E também temos seres bastante evoluídos na Terra, como foi o caso de Chico Xavier, o Francisco de Assis. Acredito que agora é o novo Papa Francisco. Há muita gente boa no planeta, mas também há muita gente ruim. Muita gente com a índole muito animalesca ainda, capaz de produzir coisas realmente terríveis. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós descemos, ali nas zonas inferiores, quanto mais para baixo da superfície da Terra, maior é o domínio de espíritos pouco evoluídos, não sem inteligência. Pelo contrário, espíritos muito inteligentes, muito evoluídos em inteligência, em grau de inteligência. Aqueles conhecidos magos negros são espíritos vividos, são espíritos antigos, são espíritos que têm um conhecimento muito grande, mas estão ainda apegados ao poder, ao domínio. Então, cada um tem uma região que ele domina como se fosse um feudo, como eu já ouvi de um velho conhecido meu. Como se fosse um feudo. Cada um domina ali o seu feudo, ali no mundo astral, abaixo da superfície da Terra. Porque, acima da superfície das regiões claras, eles não dominam nada. Eles não permanecem nessas regiões claras. Por quê? Porque o corpo espiritual destes seres, ele está muito denso. O corpo espiritual está muito denso. Então, eles podem permanecer lá embaixo, podem ter um certo domínio das regiões inferiores. Mas eles não podem subir, eles não conseguem subir para as zonas superiores. Então, quando nós saímos do corpo, se nós descemos abaixo da superfície da Terra, nós corremos riscos se não estivermos amparados, se não estivermos acompanhados de espíritos elevados, que têm força, que têm o poder, que têm a capacidade de nos proteger. É um risco sair do corpo e descer. Se nós tivermos uma certa evolução, o corpo espiritual estiver mais sutilizado e nós conseguirmos subir para essas zonas um pouco mais acima da superfície da Terra, não há risco nenhum. Podemos ir sozinhos, como já fui incontáveis vezes, podemos nos projetar, subir sozinhos, aí não há o menor risco. O mal não chega às zonas superiores. Só há espíritos bons, só há espíritos de uma certa evolução. Os perversos não sobem, não atacam, não agridem, não dominam. Aí é o domínio da luz, é o domínio dos espíritos bons, dos espíritos mais evoluídos. Então, se projetar para cima, não tem perigo nenhum. Se projetar para baixo, sempre há perigo, sempre há perigo. Por isso é que, ao tentarmos sair do corpo, dentro das coisas que eu já tenho falado em outros vídeos, devemos ter esse cuidado de chamar os nossos mentores, pedir proteção. Porque se forem nos levar para trabalhar, onde é que vamos trabalhar? Vamos ajudar espíritos, vamos socorrer espíritos nas zonas superiores? Não, nas zonas superiores não há ninguém doente. Os doentes estão aqui, bem próximo da superfície do planeta, que é essa região do umbral para baixo, para baixo. Aí, daqui do umbral para baixo, o que mais tem é realmente espírito doente. Espírito necessitado de todas as formas, desequilibrados mentalmente, psiquicamente, emocionalmente. O corpo astral, o corpo espiritual doente, aí é onde há uma grande necessidade de trabalho, de socorro, de ajuda. E é aí que nós entramos, nós projetores, somos utilizados, somos chamados para trabalhar em conjunto com os nossos mentores, como uma parceria, já falei de outras coisas, pela questão do ectoplasma. Então, nós vamos trabalhar nessas zonas. Há, então, uma importância muito grande em nós conhecermos o mundo espiritual, de nós estudarmos, de nós lermos sobre o mundo espiritual, para nós conhecermos o mundo espiritual. Nós não podemos, eu não acho que seja razoável, que seja conveniente, nós estarmos desenvolvendo essa capacidade de sair consciente, de memorizar, de recordar, cada vez mais da nossa vivência fora do corpo, no mundo espiritual, sem nós lermos, sem nós aprendermos um pouco sobre esse mundo para onde nós vamos. Daí foi a minha vontade, daí decorreu a minha vontade de escrever o meu livro sobre o mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos, para que possamos conhecer um pouco mais essa outra dimensão para onde nós vamos. Há uma necessidade muito grande, que eu considero, por isso é que, a partir de hoje, devo gravar alguns vídeos falando do mundo espiritual. Não poderei falar de tudo hoje, porque seriam horas de conversa. É apenas um primeiro encontro, um primeiro bate-papo, uma primeira apresentação disso que eu vou passar a falar em alguns vídeos sobre o mundo espiritual, sobre o plano astral. Nesse aspecto, eu acho que eu tenho muito a contribuir, eu tenho muito a falar, porque eu tenho uma experiência razoavelmente longa, de conversa com espíritos incorporados, também experiências fora do corpo, além de toda uma leitura, com centenas, talvez, milhares de livros que tratam dessas coisas. Então, eu vou tentar passar para os amigos um pouco do que eu aprendi sobre o mundo espiritual, para que, buscando esse desenvolvimento da saída consciente do corpo, vocês possam ter um conhecimento geral, pelo menos geral, dessa outra dimensão, desse outro mundo, para que não tenham tantas surpresas desagradáveis, para que possam já ir para esse outro mundo, tendo o mínimo de conhecimento necessário para saber se portar dessa outra dimensão. Eu vou ficar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo, e na próxima sessão de vídeo, eu estarei colocando mais coisas, falando de mais outros aspectos que são relevantes, ao meu ver, sobre o mundo espiritual. Fico por aqui dessa vez. Uma boa tarde e muita paz para todos.